Fala pessoal do canal Consignado Inteligente, aqui quem fala é Thiago Parigênio, sou jornalista, trabalho também no mercado de crédito consignado, se inscreva no canal, não se acanhe, não custa nada, você pode estar inscrito aqui em outros canais sem problema algum, compartilhe esse vídeo, deixe o seu joinha e vamos ao assunto do dia. Portabilidade, gente, por que que ninguém tá querendo fazer portabilidade nesse momento? Todo mundo reclamando, ah, que o banco X, o banco Y não quer deixar eu sair, acho que tá respondida, né Silvana? Nove linhas, margem agregada, é o caminho, ou quita uma parcelinha do empréstimo, a Silvana também, a mesma, tenho nove linhas, consigo fazer a nova marca, mesma questão, tá, Adriana? Ou quita uma linha, olha lá o mais baratinho, se você quiser saber isso, pode mandar no WhatsApp, as meninas puxam pra você qual que é a linha mais barata sua, vou deixar aqui o WhatsApp, no chat, olha, 968, 853, esse é o WhatsApp da Showcred, pode mandar 24 horas as respostas, não vão ser dadas agora, claro, nesse momento acredito que elas não estejam mais, mas amanhã, logo pela manhã, elas já pegam e saem fazendo essa projeção pra você, tá bom? Paula Oliveira, para me tornar membro, o que que você quer, Paulinho, o link? Tá aqui, ó, vou mandar de novo pra você se tornar membro, vai ser uma honra ter você de membro aqui, já vou marcar seu nome na canequinha ao vivasso aqui, vai ser um prazer, tá aqui o link, é só clicar no chat aí, esse link embaixo que eu te mostrei, ó, pus aqui a mensagem grandona, vai lá no chat, clica, aqui na tela não adianta clicar que não entra, tá? Clicou, ele já direciona pra dentro do nosso canal, seja membro, aí é só clicar e fazer a operação do seu pacote, o mínimo é 2,99, tá mais baratinho, 1 centavo ao dia, e aí vai os outros que você ganha até diretamente a caneca, se você fizer o maior lá, que eu acho que é de 27 reais, já manda o brinde na sua casa, uma máscara e uma canequinha, eles mandam na hora, muito legal. Vamos falar da portabilidade, gente, portabilidade, por que ninguém quer liberar? Porque é o seguinte, isso ninguém fala, tá? Aí pode vir canal de YouTube, pode vir canal de banco, pode vir canal de quem quiser aqui, ninguém vai falar isso pra você e eu vou falar porque eu não devo nada pra ninguém, tá? A minha boca não é baú, eu não nasci pra guardar segredo, e eu tô no mercado sim, eu entendo como funciona, e o que mais desmotiva a gente de digitar uma portabilidade hoje é o comissionamento. É muito ruim o comissionamento de uma portabilidade, e como se isso não bastasse, o risco de você perder a operação toda é muito grande. Então vamos supor, você tem lá uma portabilidade hoje de 30 mil reais, pra gente tirar ela do safra e mandar pro Itaú, tá? Quem tem portabilidade, coloca aqui pra mim, pra eu saber se eu tô falando alguma coisa que interessa a vocês, né? Quem que se interessaria hoje por uma portabilidade? Aí você tem lá 30 mil no safra pra tirar e mandar pro Itaú. Você vai, o que que é a portabilidade? A gente, o Banco Itaú compra a dívida do safra, certo? Ele quita os 30 mil lá no safra, então você fica sem dívida no safra. Só que nesse meio tempo, e isso é uma coisa que eu bati um papo com o doutor Sandro Lúcio, e a gente tá tentando desenvolver um projeto de lei pra acabar com esse tipo de situação e motivar os bancos a fazerem as portabilidades, tá? Porque do jeito que tá, não dá. Isso é inadmissível, tá? A gente tá há quase 10 anos aí no mercado e isso não muda. Isso é ridículo o que acontece. Então você vai me entender agora. Não sei se já aconteceu com algum de vocês. Você vai lá, o Itaú compra a dívida do safra, que é o exemplo que eu tô dando. Ao invés desse dinheiro da dívida ficar preso na operação pra ser refinanciado pelo Itaú, porque o Itaú tá comprando a dívida, então vai sair do safra e ir pro Itaú. Esse dinheiro, ele volta pra margem. É aí que tá o problema. Porque muita gente que tá foita, nunca tem margem ali, tá fazendo a portabilidade e de repente aparece lá, 200 reais de margem. Só que essa margem, ela não existe. A gente já fez alguns vídeos aqui. Não faça nenhum outro contrato. Se você tá fazendo portabilidade, espera concluir sua portabilidade pra fazer um novo contrato. Porque se você faz um contrato de margem no meio do caminho e pega essa margem pra você, você acaba complicando o banco que tá comprando a sua dívida. E você pega um dinheiro que não é seu. Esse dinheiro não é seu. E aí você pode gerar problema. Eu já tive clientes que teve problema com polícia, de ir representante na casa, baixaria, coisa ridícula, porque ele enxerga isso como um roubo. Na verdade, não é um roubo. Ninguém é ladrão. Só que se aproveitam de uma gafe do sistema. Então é muito simples de resolver isso. Simplesmente o banco A, que é o credor, ele não libera a margem após a quitação. Ele tem que prender lá a margem ou já transferir diretamente pro banco que tá comprando a dívida. Quando isso acontecer, vai acabar o problema da portabilidade no Brasil. Ninguém mais vai ter medo de fazer portabilidade. E é por esse motivo que não estão acontecendo as portabilidades nesse momento que seriam muito boas pro aposentado e pensionista, principalmente pela questão da suspensão que acabou não rolando. Então, como não rolou a suspensão, o que você faz? Você tira a dívida do banco A, manda pro banco B e vai ter 120 dias de carência. É perfeito o raciocínio de vocês. Só que a questão é essa. O duro é achar o banco que tá querendo fazer essa operação arriscada pra ganhar um valor que não muda em nada a vida dele. Mas que pro aposentado mudaria muito. Então, junto com o doutor Sandro Lúcio, já conversamos. Tá rolando uma live aí com o capitão Alberto Neto, futuramente aí, pros próximos dias. Eu vou avisar vocês. Conto muito com vocês no chat, na hora que a gente estiver falando. E a gente vai trazer essa questão pra ele, tá? Parece que tem algum partido interessado já nessa proposta de lei. Tá clara a portabilidade? Deixa eu ver se alguém aqui se interessou. Meu marido fez o 5%. Ele vai poder fazer de novo o aumento do salário? Não vai fazer de novo o aumento. Ele vai fazer o aumento. Normal que não tava sendo possível. É a Adriana que mandou. Porque a margem de 5% emperrou. Gerou a negatividade. E agora, com a lei da MP1006 entrando em vigor, essa negatividade vai se extinguir. E aí vai ser possível sim, Adriana. Se não fez, pode mandar os documentos lá. Opa, a Paula Oliveira. Olha aí, a Paulinha se tornou membro aqui no nosso canal. Uma honra ter você. Olha como aparece. Tá vendo que legal? Fica verde. Já vou marcar aqui seu nome, Paulinha. Vou até parar a live. Para tudo. Que a Paulinha entrou. Paula. Paula Oliveira. Oliveira Figueiredo. 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 Olha lá, Paulinha. Já tá comigo aqui, hein? Vai ficar sempre do meu lado, ó. Paula Oliveira Figueiredo. Nossa nova membra. Seja muito bem-vinda, querida. Não, se você gostou do conteúdo, compartilhe com os seus amigos. E mais do que isso, se você não tem um consultor para fazer o seu crédito consignado, chame as nossas atendentes na ShowCred aqui no WhatsApp, que você está vendo aqui embaixo. 9916-885-366. Fechando o negócio, deu certinho, você vai levar brindes para casa, como essa máscara da ShowCred e também uma canequinha personalizada. Um grande abraço e até o próximo vídeo.